Terminou agora há pouco a reunião da presidenta Dilma Rousseff com os governadores da região Sudeste. Nós vamos falar agora ao vivo no Palácio do Planalto com a repórter Carolina Becker, que tem mais informações. Carolina, uma boa noite pra você. Olá, Aline, boa noite. A reunião com os governadores do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais começou por volta das 5h30 dessa tarde. Além da presidenta Dilma Rousseff, participaram o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, e o ministro da Fazenda, Joaquim Nevi. Depois, na reunião, falaram com a imprensa os governadores Luiz Fernando Pesão, do Rio de Janeiro, Geraldo Alckmin, de São Paulo, e Fernando Pimentel, de Minas Gerais. Eles disseram que são solidários ao ajuste fiscal e que também estão preocupados com a construção de um caminho para a geração de emprego e renda no país. Segundo eles, também foi pauta da reunião o apoio à medida provisória de reforma do ICMS. O ministro Aloysio Mercadante disse que há uma convergência em termos objetivos, que é preciso concluir os ajustes fiscais, mas também gerar uma agenda de crescimento e emprego. Ele disse ainda sobre o programa de investimentos e logística que para 11 estradas foram recebidas 314 propostas e para 4 aeroportos foram 100 propostas. Ainda, segundo o ministro, foi assunto a medida provisória que cria um fundo de compensação para a convergência da alíquota do ICMS e um fundo de compensação para os estados que perderem receita. Seria um fundo de investimento em infraestrutura. Aline. Ok, Carolina Becker, muito obrigada pelas informações ao vivo. Então, vamos lá.